Terminadas as matérias constantes no expediente, não havendo pauta da hora do dia, solicito ao segundo secretário que possa ser chamado dos oradores inscritos na tribuna dos representantes da população, os quais poderão manifestar-se pelo prazo improrrogável de 5 minutos, de acordo com o artigo coinciso 6 e 7 do artigo 104 do Regimento Interno, onde o orador responderá pelos conceitos que emitir. Sr. Donizete Vicente Ribeiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Vinhedo. Boa noite, Sr. Presidente, à mesa, vereadores, vereadoras, público presente, servidores público, que está aqui nesta noite. Nós estamos aqui, como nós já antemão escrevemos, para falar da campanha salarial. Nós estamos dando abertura na nossa campanha salarial, todos os anos nós vemos aqui. E, mais uma vez, nós estamos aqui, mais um ano passou e queremos estar dando abertura nesta campanha salarial. Nesta campanha salarial que tem o tema, respeito e valorização para o servidor e a população. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil aqui em Vinhedo, que, na realidade, esse tema está sendo o contrário. E nós, sabendo do potencial dessa casa e que tem o poder de fiscalizar essa cidade, o executivo, nós queremos pedir apoio e ajuda de vocês, para que possamos, talvez, amenizar os impactos, talvez, de uma administração que está difícil de a gente suportar. Principalmente, quando se trata das retiradas de direito. O servidor hoje vem sofrendo uns ataques muito fortes na retirada de direito. Nós procuramos o secretário de governo, de governo, para conversar, para tentar dialogar e queríamos fazer uma campanha do diálogo, novamente, sabendo da crise que está exposta aí. Mas, quando a gente é pego de surpresa, no outro dia já tinha ataque nos nossos direitos e, como vocês viram na Sanebávia, a retirada da insalubridade. Nós vimos aí o povo, é muito triste quando você pega o seu lerite e, desrespeitosamente, sem nenhum aviso, sem expressar nada, pega o lerite e já está tirado do seu direito. Isso é muito triste. A gente sabe que nós vivemos em uma cidade onde o custo de vida não é tão barato e isso já faz parte do dia a dia, do servidor, aquele dinheiro. Então, é lógico, está em crise. A gente sabe que Vinhedo ainda não está nessa crise toda que precisaria estar fazendo tudo isso. Nós entendemos que Vinhedo ainda não está nessa situação, porque nós sabemos que o ano passado, 2015, para 2016, teve um crescimento acima da infração. E nem por isso nós conseguimos pegar aumento nem no ticket de alimentação. Ficamos sem aumento. O prêmio que nós tínhamos, o 14º, foi retirado e, esse ano, já retiraram da Sanebávia. E, depois, para agradar um pouco mais, vem esse decreto da maldade, que vocês sabem, que é onde estão atrelando a cesta básica com assiduidade. Uma coisa bem fora, uma coisa que está totalmente fora da realidade. O servidor já faz parte do salário dele, essa cesta básica, que ajuda um pouco ele. Agora, imagina se ele ficar doente, se ele tiver doença crônica, como eu, pressão alta, diabetes e outras coisas mais, uma gravidez de risco, outras coisas mais, se ele tiver. Vai levar dois atestados, vai perder a cesta básica para o mês inteiro. Isso é desumano. Isso é inaceitável. E faremos qualquer coisa para derrubar esse decreto. E o servidor vai à luta mesmo, esse ano, porque isso é inaceitável. Então, nós estamos pedindo ajuda de vocês. Para quê? Porque o servidor, em vez dele ter valorização, ele está sendo desvalorizado. Outra coisa, isso muito em breve, o que vai acontecer? Vocês vão ver servidor morrendo aí, porque ele não vai querer levar atestado. Tem muitos que têm opinião. Ele não vai no médico. Não vai se tratar. E depois, outro problema que pode acontecer, que já está acontecendo, né? As pessoas nas creches, enfim, em outros lugares que convivem com as crianças, enfim, eles vão ter o problema de trabalhar doente. Talvez já pegou a conjuntivite, ele não vai querer pegar atestado. Então, vai trabalhar doente, vai contaminar a população. Isso vai ter um aí, ó, um saldo muito negativo para a cidade, né? E nós precisamos pensar nisso. Peço ajuda dessa casa para que possamos rever esses conceitos, né? Para que a cidade possa melhorar. E nós sabemos que Vinhedo não tem essa necessidade, porque ainda Vinhedo, em 2016, cresceu acima da infração. E nós sabemos que esse ano também, tenho certeza que não vai ser diferente. Então, nós podemos, cumprimentando aqui, senhor presidente, precisamos de luta. Nós vamos entrar para a luta agora nessa campanha salarial e, com certeza, nós vamos buscar os nossos direitos. E pode-se haver alguma coisa nessa cidade, sei lá, se essa cidade parar, vocês não vão me estranhar, porque nós precisamos buscar o nosso direito. Nós temos que buscar o nosso direito. Não vamos perder, né? E a gente entende que só a luta muda a vida. E nós não vamos nos entregar muito fácil. Muito obrigado. E eu gostaria de protocolar com o senhor presidente, essa é o pedido de reunião. Obrigado. Não há mais inscrito no dia de hoje, senhor presidente.